Música E meu teu rapaz aí, maravilhoso, percurso aqui, seu trabalho de jogo Eu vou chamar assim, Kakao Alves Danado, 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 simpático Meu perco está linda Pela, Kakao Eita, saco a corda toda essa hora aí Luizinho do Gede Sobe meu filho, sobe esse rupilé, bota o bar Que coisa linda esse bloco, que gentileza Puma quebrada a corda, que beleza, obrigada Vocês são um barato Vocês são maravilhosos, cantaram pra mim Muito obrigada pelo seu carinho Pela paciência, com minhas loucuras Por virem comigo, serem meus companheiros Me ajudarem a fazer essa apresentação linda Vocês arrasaram, estavam lindos, minha menina Obrigado por tudo Desculpa qualquer coisa A gente se vê pagando, espero vocês Por todo amor no bastão Obrigada, Kakao É o bicho, é o bicho na área Vamos ter uma garacinha, que é da toda a cara Acabou Marival do Santos Do Stomp Está com o seu dia trabalhando Está bem